Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, vamos jogar o jogo do Homem do Frango O Homem do Frango quer namorar comigo, ou a gente quer namorar o Homem do Frango, não sei Mas esse aqui eu falei sobre esse jogo, há um tempo atrás, que é o jogo do KFC KFC, Kentucky Fried Chicken, aquele restaurante que vende frango frito Pois é, e o Cornel Sanders é o mascote do KFC Produção, bota na tela aí como é o Cornel Sanders original do KFC É esse aí, e o novo, que é o gostosão aí, tá aí, o Cornel Sanders que a gente vai namorar aparentemente O título desse jogo é I Love You, Cornel Sanders A Finger Licking Good Date Simulator É um date simulator com o cara do frango, olha só A gente vai ter que jogar isso aqui, vamos lá, settings Eu acho que não tem português, né, full screen, é, não dá pra mexer em nada, então eu vou traduzindo, ok Novo jogo, tá de graça na Steam, tá, meu nome, meu nome é o David Jones, né Ó, uns biscuit e o, uns frango frito Hum, frango frito KFC é bom demais, né cara, é muito bom mesmo Ó, você dorme na manhã, quando o sol vem e te aquece, blá blá blá, a gente é estudante, ok O mundo é pacífico e sereno, você pode ficar nesse momento para sempre Ou você podia acordar agora, primeiro dia de escola culinária, não pode dormir Eu posso bater no relógio e acordar, ou jogar o relógio pela janela e continuar dormindo Não, vamos acordar, vamos acordar Vamos lá, escola de culinária, eu adoro bagulho de culinária, tá, você sabe disso, sabe disso Deitado na cama, você olha para o teto, esperando que tudo aconteça da, da, o que vai acontecer na escola de culinária Tá bom Você começa a imaginar Quem vai estar lá, quem vai, o que você vai cozinhar, o que você deveria utilizar O tempo começa a andar e você vê a sua imaginação, é uma coisa meio filosófica aqui, ó Você tem que, é, lidar com isso seriamente, você se permite sonhar, mas pensar no futuro Não, vamos lá, sério, parada séria Olha o K-pop aqui, não é o BTS aqui? Não é, isso aqui é referência ao BTS, talvez Vamos lá, vou chegar preparado para o primeiro dia, vamos Você marca a sua checklist, escoveu o dente, penteou o cabelo, tal, pá, nada pode parar agora Você pega um biscuit, biscuit é um, é um, é uma comida que tem nos Estados Unidos, cara Que é um, tipo um bolinho, bonzão, bem amanteigado Vai pra aula, aí, é isso aqui, biscuit é isso aqui Tá bom, cheguei na escola, universidade de culinária, academia de aprendizado O seu, a sua melhor amiga, Miriam A Miriam aí, ó, parece um personagem de Pokémon Ela é a pessoa mais adorável que você já conheceu e você ama ela Tá, a Miriam Bom dia, David Jones, você tá excitado no primeiro dia do resto da sua vida? Claro Eu, na verdade eu estou Porque eu tô animado, um pouco nervoso, na verdade muito nervosa O quê? É só que essa manhã eu fiz café da manhã e eu comi e eu não senti nenhum amor na comida, olha só E se eu não for bom? E se eu falhar? Não, não vai falhar não Classic Miriam Ah, os pais dela são Masterchef, olha isso, ela foi criada por Masterchef Então ela sempre se exige muito, tá bom Sempre que a gente era bebês, brincando junto Você me resgatou naquela caixa de areia Tava claro pra mim que você é a pessoa mais amável que eu conheço Você vai se dar muito bem Mas com a Universidade de Culinária É um... Quê? É um trimestre de três dias A faculdade inteira são três dias só O negócio é rápido Tá bom, eu tô com medo de nunca alcançar Ela... a Miriam é muito dramática e tal Tá bom Ó, Pep talk your best friend Tentar falar pra ele, não, vai dar tudo certo Lembra mês passado quando a gente viu Que... Carta de tarô A garota com a máscara que deu, me deu pesadelos Eu tava tentando esquecer Eu sei que ela era apavorante, mas ela era ótima Falaram que você estava destinada a grandes coisas Lembra aquela carta com uma torre E a outra carta com um cara bonito numa roupa vermelha Será que é o... É o Coronel Sanders? Eu tava esperando tanto de encontrar um homem bonito Que eu poderia chamar de... De meu Tá Isso aí eu tenho certeza que vai ter Não tem tempo Daqui a pouco a gente vai tá se formando E você vai tá maravilhando o mundo com a sua comida e tal Ok Você fala com a Miriam Você acalma ela, beleza Sabe o quê? Talvez tudo vai ficar legal E se não der certo eu tenho essa franja maneira Tá Pode acreditar que eu cortei ela? Você definitivamente acredita Ah, eu não posso acreditar Depois de você poder falar de novo Você é rudimente interrompido Como alguém bate nos seus livros Da sua mão No chão Ih, um bule Quem? É a Ashley Ashley Minha arquival É basicamente Pokémon isso aqui Minha arquival Ela é totalmente do mal Mas você não pode É... Você tá cheio de... De... Ciúmes Ela pode conseguir qualquer coisa que ela consegue E ela sabe disso Oi Ashley Eu não vi você aí Eu não vi você aí Chins Que... Chins é... Não, chin com S Eu não sei o que significa Vamos descobrir Porque chin com CH É queixo Chin Chins Canelas Canelas Não sabia Prendi uma palavra nova Então Canela de frango Devo... David Jones alone As canelas deles são normais Ah, o nome dela Na verdade O nome é Ashley E ela botou umas letras Pra sentir melhor que todo mundo Ok Se alguém sabe Como Canela perfeita São... Somos nós A gente não vai deixar você Fazer esses insultos Incomodarem a gente Mas já incomodou Você viu a Melhor amigo da Ashley Van Van The Man Man O nome do cara é Van Van The Man Man Tá Que loucura Parou Olhou pra reflexão No... No espelho As calças dele são tão apertadas Que você pode ver Ele Malhando os glúteos Enquanto ele mexe No cabelo dele Tá bom Van Van Olha o Van Van aí É o gostosão Tá certo E o Rang Rang Ah, ele fala tudo Duplo Olha ele aí, ó Ashley e Van Van São bem amigos Mas eles são do mal Né? Caraca, o cabelo dele É... O cabelo dele faz Formado uma estrela Eu não posso acreditar Que essa universidade Vai achar... Deixar pessoas que nem vocês Aqui entrar Eu sei Eles estão praticamente Dando diplomas agora Ou então Contrate a gente Como professor Os amadores Poderiam aprender algo Com a gente Com o primeiro dia de escola Pra começar Não tem tempo Pra falar nada Sobre esses dois Então você resiste Tá bom Vambora, Miriam Vê vocês depois Tá Ih, rapaz Quem é você? Você chega pela porta Você vê uma criança É... Se... Tipo Na janela Assim Metendo a cara Eita Soltou um cheiroso Pop O nome dele é Pop Ups Eu acho que tá quebrado O que que tá quebrado? Aí você consegue abrir Tranquilamente a porta Tá bom Eu te amo Eu acho que significa Obrigado Meu nome é Pop Eu sou... Meu nome É... Depois do Pop Pop Ele é velho Alguém como esse aí Pode ser estudante aqui Deve ser o chefão, hein A name tag dele diz Bob Mas eu acho que ele tá lendo De cabeça pra baixo Nossa Tá bom Você vai fazer eu segurar a porta o dia inteiro? Não, não Tá E o cara entra no build Na minha frente No prédio na minha frente Ele não é bonitinho Eu acho que é só você que acha Tá bom Entramos no prédio Chegamos na sala de aula Muito bem Tem aqui o mapa mundi Aí eu não tô entendendo muito bem Porque tem aqui Um triângulo, né E várias fórmulas matemáticas E um balde de frango No... Né No quadro Por quê? Não sei Aí você fica no canto da... Da... Da sala sem saber onde sentar Outros alunos andam por aí e tal Beleza O professor é o cachorro? Com uma espátula na boca Sprinkles O nome dele é Sprinkles Ele fala Ok Todo mundo quieto Quem é esse cachorro? É o Korg Que coisa fofa Ele é o Sprinkles Ele é o... É o... Instrutor-chefe E o CEO Ele é o presidente Dessa universidade Que loucura É tipo o... Marreiro Academia Que também é um cachorro É... É um cachorro? É um cachorro? Tem um cachorro? É... Eu não sei agora Por favor me chame Professor Cachorro Eu sou bonitinho Fofinho Mas eu... Eu exijo respeito Tá bom O quê? O cachorrinho é o nosso chefe Essa é a melhor escola Ah, e ele fala aqui Não, realmente O nariz do cachorro Capta todas as nuances Dos sabores É claro Realmente Do nada Um vento começa a vir E vem um monte de... É... Flor de cerejeira Pétala e cerejeira Dentro da sala Tô com frio Alguém fecha a janela E aí... Ele chega Ele chega Maravilhoso Colonel Sanders Lindo Né? Ele chega Você imediatamente Ah, ele é aluno Ele é um aluno daqui Não é possível Você é envolvido na aura Desse novo estudante Que tem um incrível cavanhaque Como você imaginaria Que alguém poderia ser tão lindo O tempo para Tá bom Se não é o meu estudante favorito Harland O nome dele é Harland Colonel Sanders Para o Sprinkles Desculpe, professor cachorro Por favor Me chame de coronel Coronel Tô tem que chamar ele de coronel Ok Coronel Sanders Tá bom Aí eu murmurinho Enquanto ele chega e tal Eu, no caso Começa a suar Pela sobrancelha Você acha que todo mundo Tá olhando pra você E você não tá muito errado Ou Ó os dois aqui É porque você tá suando muito Tá aí Tão te suando Van Van Tá bom Tá te suando Espero que ninguém fale Com uma amiga desse jeito Vocês dois sabem o meu nome A gente tava no mesmo Jardim de Infância Por que que vocês me insultam Desse jeito Quando David Jones Sua não é nojento É lindo Olha só Ele brilha Acho que não Falou que a sala de aula Tá quente Mais de um sentido Eu imagino Professor cachorro Acaba Fala algumas regras Da aula Bem-vindo A universidade A melhor escola acadêmica Do mundo Lendas da culinária Passaram por aqui Muitos desafios Vão te esperar Vão ter lágrimas Vai ter sangue E vai ter Comida Comida pequenininha Vai ter uma batalha Que isso Vai ter uma arena Tem uma arena De batalha de culinária Quando outro Aluno Entra na classe E interrompe O discurso Do nosso professor Korg Quem é você? Espero que todo mundo Tenha um bom Bom verão Eu realmente sinto falta Quieto Ele não aguenta mais Atrasado Pra classe é péssimo Mas interromper Meu monólogo Você tá no lugar certo? Não me reconhece? Eu sou do terceiro ano E você era meu professor Nossa, o garoto Tipo, três anos Tendo aula O professor nem lembra Todo mundo olha pra ele Não me lembra Eu sou Você está O quê? Você vai ser expulso Se você falar mais uma palavra Antes de eu terminar Melhor ficar quieto, né? Gente, o cachorro tá bolado Falou que atraso Nunca vai ser aceito Tá puto Tá ok Até o clank Chegou aqui na hora do tempo O que é clank? O utensílio de cozinha Industrial Que ele chama de clank Ai, meu Deus É um É um Forno Vivo Tem cara de roupinha Blitz Todo mundo ri Olha isso Não, sei lá O que é isso Oh, clank Eu sou safado Sprinkles anda na classe Todo mundo fica quieto Em obediência Quando ele chega perto de mim No caso Ele levanta o nariz dele E dá um cheiradão Hum, sua dieta está faltando coisa Baseada no que eu estou sentindo aqui Você definitivamente precisa De um multivitamínico Você deveria se cuidar melhor Você nunca teve um cachorro Com um professor antes Mas a reputação do Sprinkles Ser inteligente É muito conhecida Eu estou tentando alegrar O Sprinkles Com alguma coisa que eu tenho no meu bolso Eu tenho Um petisco de carne Tem uma bola de borracha Acho que não E um Ah, como é do frango? Eu vou botar isso aqui no frango Um lanche de frango Você tira o Chicken Snack E dá para o Sprinkles Ah, o favor dele Acertei, boa Uau, uau, uau Acho que a gente vai ter Uma competição aqui No nosso É hora, hora É Do nosso estudante estrela O professor Peludo Devora O lanche Deixando a sua mão Cheia de baba De cachorro Tá bom Os outros estudantes Estão olhando para você Com inveja Mas você não liga Tá bom Bom, chefe Fiquem quietos Vamos lá Ele vai explicar aí Todo mundo Senta Ah, estava todo mundo em pé até agora Não tinha reparado Tá, beleza Só tem duas opções Eu posso sentar do lado da Miriam Ou com o gostosão Aí Então vamos, vamos, vamos Vamos ficar com o Colonel Sanders Seed by Colonel Sanders Muito bem Ele não trouxe livros, canetas ou lápis Mas a postura dele perfeita Mostra que ele é muito sério E muito confiante No desejo de aprender Obrigado por oferecer Né O Coisa Tá bom Eu só tenho duas regras Faça o melhor que você pode fazer Da única maneira que você pode sentir É a única maneira que você pode sentir O Sentimento de conquistar algo Ah, isso é muito inspirador Muito off topic Se você me perguntar Mas ok Quando você senta O professor faz um anúncio Pensa rápido É hora do quiz Ah Um quiz sobre mim? Ai Pop quiz E aí o pop Acho que é coisa Não Isso é muito importante Tá Que vai falar se você está pronto Para a escola de culinária Vamos ver Mantenha As suas facas afiadas E o seu foco Aqui vem a questão número 1 Vamos lá Se o trem A Está viajando para o ponto B E o trem B Está viajando para o ponto A O quão importante é Lavar as suas mãos Antes de cozinhar Muito, né? Extremamente Tá certo Floresta é para árvore Como galinha é para Pena, né? Muito bem Acertei Qual é a coisa mais O utensílio Culinário Não, não Qual é o utensílio Para comer Mais eficiente Já criado O Garfo gigante O que é um spork? Spork? Ah, o spork é A colher Que parece um garfo Tá ligado? Bota o spork na tela Produção Que normalmente Se usa para salada Eu acho que vai ser Esse aqui Porque esse aqui Não faz muito sentido Então o spork Tá certo Acertei Qual comida é melhor Para um coração partido Tudo Se é preparado Com muito amor E não tanto sol Carne de camelo Uma panqueca Que parece Com uma cara Tosca Vai ser aqui, né? Muito bem Acertei tudo Explica o seu bom garoto Não Sim Ou Ele é um cachorro Falante Que ensina Numa escola de culinária Ele é o melhor garoto É o best boy Sim, senhor Tá certo Seu total Escolha perfeito Ah, eu sou muito sinistro Aqui Agora o Cornel Sanders Vai se apaixonar Uou Você trapaceou? Não Você olha Para o Cornel Sanders E ele está impressionado Olha só Aí ó Agora sim Impressionamos o crush É, você sabe que a gente Está se conhecendo Mas eu tenho que confessar Eu acho que você tem Um cérebro incrível Lindo Bom, você ganhou Pontos com o Cornel Sanders Com essa performance Tá bom Eu posso ter sua atenção Estudante Eu tenho importante anúncio Ah, não é o almoço Bom, vamos para a cafeteria Tá bom Nada demais aqui É um ótimo restaurante Que você já comeu Faz sentido Claro, né? Mas com a escola de culinária Tinha que ter cafeteria boa Cafeteria é tipo É, refeitório, né? É uma fragrância deliciosa Que vem e tal Tá babando Parece que a comida está boa Ó, qual é o almoço? Todo mundo pode ter sua atenção De novo esse cara Aqui É sobre o almoço? Não Eu só queria pedir desculpa Porque eu cheguei atrasado Eu estava Ó ele aí Agora o caro na cena Quer fazer o anúncio Coitado desse cara aqui Esse cara aqui É o coitado Quero fazer o anúncio Claro É sobre o almoço Todo mundo grita Mas eu, cala a boca Almoço, almoço, almoço Ele falou, tá Em honra ao novo semestre eu preparei alguma coisa especial Pra gente compartilhar Ah, então ele que fez o almoço Deve ser frango frito, né? O que será que vai ser a comida misteriosa? É esse Claro, é um balde de frango Do KFC, claro Todo mundo sabe que a maneira mais rápida pro coração da pessoa É o balde de frango do KFC Por anos eu tava desenvolvendo uma receita secreta Do perfeito frango frito Mas em meus cálculos, nada Nada do que, menos do que 11 ervas e temperos São necessários pra fazer O melhor equilíbrio de sabores Você olha e vê que os outros Estão tudo anotando, muito bem Mas é o suficiente sobre isso O que você quer fazer Com a sua receita, ah, os caras estão usando Coronocent, estão de brincadeira? Tá falando besteira, esses caras são dois idiotas, né? Tá bom Tem suficiente pra todo mundo, come em geral Todo mundo pegou do balde Do balde, hum, que delícia E é maravilhoso Que isso? Comeu o frango do Coronel Sanders Te transportou para outra dimensão Tá bom Sozinho com as suas papilas gustativas Segurando um drumstick Aquela coxinha, né? Do KFC Você flutua Foco na sua mente E medite nesse momento Tente identificar cada sabor Aproveite o momento E tudo que diz sobre o Coronel Sanders Culinary Hearts Ou então Na direção da luz Vou pegar esse aqui Os sabores na sua boca São maravilhosos Puro Divinos Que cara Sozinho com os sabores Você sente algo Que só pode ser descrito Como amor Por um homem? Por um sabor? Ou é a mesma coisa? Depois de experimentar a comida Você tenta Conversar ali Com o crush Com o Coronel Sanders Você se aproxima do Coronel Sanders Coronel Sanders Sorri levemente Quando você se aproxima Ele para o que está fazendo E permite que você quebre o silêncio Olha só É um cara Coronel Eu queria falar pra você Por um segundo Tudo por um amigo chefe O que exatamente estava Na galinha? Que ousadia De você me perguntar isso Ousado É uma Olha só um cetro Com uma galinha Tá É uma ideia Que eu tenho Uma nova combinação De sabores Que vai fazer Minha fortuna E estabelecer Meu legado Por todo o tempo Quando eu vou abrir Minha É No momento Ele ainda não tem o KFC Ele vai fazer Meu restaurante Fried Chicken De Frank Fredo Eu tava Como é que é? É que a gente tá conversando Eu posso manter o segredo Na verdade Eu tenho um segredo Que eu posso trocar com você Que segredo? Com a pressa O semestre só está começando A gente tem mais Dois dias inteiros Né? Pra namorar um ao outro Namorar não Conhecer um ao outro Conversar com o outro Me confundi agora Ele não vai entregar Então assim O objetivo É a gente conseguir a receita Do KFC Tá bom Sabe o que diz Sobre segredos Coronel? Aprendendo seria bom? Ah Você é safado Eu vou te Vou safar não Moxie é Você tem Vontade Ah sei lá Para assim Eu vou dizer isso de você Coronel Sérgio Olhou os dois lados Pra ter certeza Que vocês estão sozinhos E abaixa pra você E ele vai sussurrar Um ingrediente Mas você não tem o que falar Eu uso Pimba Não tem ingrediente É uma que a minha bisavó Me ensinou Uou Não queria imaginar Que teria isso Você vê que o Coronel Sérgio sumiu Quando todo mundo está na cafeteria Você decide procurar por ele Você acha o Coronel Sérgio lá fora Né Na quadra Ah você Você de novo E aí Algumas vezes eu gosto de vir aqui E olhar os prédios da escola Eu penso como a minha história vai continuar Depois que eu me formar Parece que você tem grandes planos Eu diria os maiores Eu vou deixar uma marca nesse mundo Você pode apostar nisso Sozinho pela primeira vez Você é perfeito Que agora é o primeiro momento Mostrar seu personagem pra ele Impressiona ele com uma grande ideia Adicionar ingredientes Não Não vou adicionar ingredientes O cara fala que tem receita perfeita Vou ser modesto Mas pensativo Queria saber que eu sempre Eu adorei a sua comida Ah Coraçõezinhos aí Foi bom Você tem a atenção dele Os favores eram complexos Mas confortantes A mistura entre Os negócios Foi perfeito Eu agradeço O elogio O David Jones Eu tenho certeza Que vai ser um grande sucesso Eu falando pra ele Eu sei que a gente só se conheceu hoje Mas eu estou tendo O mesmo sentimento Sobre você A gente deveria ir lá pra dentro Próxima sessão Começa agora Próxima aula Ó Masterchef É a Cooking Arena Que a gente vai brigar e tal Olha só galera É o seguinte Esse vídeo já foi grande demais Já estou gravando a meia hora O jogo é maior do que eu pensava Vocês querem que eu faça mais Sobre aqui O Homem do Franco Que quer me namorar Comentem aqui embaixo Muito obrigado por assistir Galera Até a próxima Tchau Tchau